Olá, sou Fábio Dantas, estamos aqui no programa Cura pela Fé, da Rádio Água Geruanda. E agora vamos fazer a oração de manjar para abrir os caminhos. Salve Estrela do Mar, Deusa Poderosíssima, Mãe Advogada de todos os que navegam no mar agitado da vida. A vossa valiosa proteção confiamos-nos, o vosso secto de auxiliares, sereias, ninfas, caboclas do mar, para serem nossas guias, protetoras, consolo e alento durante as tempestades da vida terrestre. Refugiamos-nos cheios de confiança e fé em vossa aura e manto vibratória. Seja nossa guia, seja nosso farol, seja sempre nossa brilhante estrela divina que nos orienta a fim de que nunca apareçamos nem nos falte rumo da rota segura que nos fará desviar das escolhas do mar agitado da vida material. Aceitai a minha devoção humilde como símbolo de meu carinho e esperança para que eu possa trilhar o caminho vital com a mente limpa e o corpo sem os fluidos negativos que possam dificultar minhas atividades, assim seja.